Olá meus amigos bartenders, agora eu vou preparar para vocês um Sunshine Blueberry Spritz que é um coquetel com vinho espumante, vou usar aqui um brut e ele vai um purê de mirtilo vou mostrar para você, purê de mirtilo ou purê de blueberry, dependendo de como você chama a diferença dele para um xarope é que ele tem um teor maior de concentração de fruta então você vê que a consistência dele quando for preparar o meu coquetel, ela é uma consistência maior então para a gente já começar o meu drink, 30 ml do meu purê de mirtilo olha que linda a cor dele bem consistente, você vê que tem bastante concentração de fruta agora 15 ml de suco de limão 15 ml bastante gelo eu até posso já usar minha bailarina aqui para baixar a temperatura, misturar o limão com o meu blueberry posso aplicar um pouco mais de diluição mesmo com o gelo mais gelo e o meu vinho espumante colocar bem devagarzinho, próximo às pedras de gelo novamente com a minha bailarina devagar eu vou movimentar como eu já dei uma diluída com o suco do limão então fica mais fácil dessa mistura ocorrer não liberar muitos gases e finalizar com uma guarnição de mirtilo um pouquinho de hortelã que vai trazer aroma para o meu coquetel aroma para o meu sunshine blueberry spritz bons drinks 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 Tchau.